Eu quero te dizer, meu amor, que eu nunca vou desistir de você, tá? Eu te amo muito, 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 muito. Eu tô completamente acabado, arrependido, destruído, machucado. Arrependido ao ponto de buscar mudança. Eu sempre achei que, ela sempre falava comigo que era legal fazer uma terapia, que era legal procurar isso. Eu achava que não era válido, eu achava que era besteira. Eu já comecei a fazer, eu já comecei a ir, eu já comecei a me envolver completamente com Deus. Eu tava distante de Deus. A Ellen é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. É a mulher que eu escolhi pro resto da minha vida, é a mulher que eu escolhi pra mim. Eu tô buscando ajuda, eu vou lutar pela minha família. Eu não vou abrir mão nunca dela. Eu não tenho a menor vergonha de falar isso pro Brasil inteiro ouvir, pro mundo inteiro ouvir. Eu amo a minha filha, eu tô com tanta saudade delas. Tanta saudade delas que... Que parece que o meu coração tá sendo esmagado, mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Que eu vou reconquistar a minha família. Que eu acho que o meu coração tá sendo esmagado. Que eu acho que o meu coração tá sendo esmagado. Na...